O juiz da 6ª Zona Eleitoral de Caxias, Ailton Gutenberg Carvalho Lima, indeferiu o pedido formulado no DRAP, Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários, e negou a habilitação do PSDB para participar do pleito majoritário em São João do Soter, em 2020, após analisar o pedido de impugnação de candidatura feito pelo Partido Republicano Brasileiro, o Republicanos, contra o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, dia 16, no caso em que a presidente municipal do PSDB, Luísa Rocha, que está com os direitos políticos suspensos e impedida de praticar qualquer ato partidário, presidiu a convenção realizada pelo partido para homologar os candidatos ao pleito de 2020. Luísa Rocha também não poderia ter assinado os Demonstrativos de Regularidade dos Atos Partidários, DRAPs, e os requerimentos de registro de candidaturas. O juiz lembra ainda que, conforme já prevê o Tribunal Superior Eleitoral, quem está com os direitos políticos suspensos também está com a filiação partidária suspensa. O juiz da Sexta Zona Eleitoral, Ailton Gutenberg, concluiu, após escutar as partes envolvidas, que a suspensão dos direitos políticos de Luísa Rocha interfere no processo eleitoral. São João do Soter, até então, contava com três candidaturas, a primeira de Josa Silva, a segunda de Wellington Moura e a terceira de Tayro Rocha.